Música A Giza aqui, ela trabalha com autocostura, então é uma sumidade em autocostura. Boa noite Giza. Boa noite, boa noite Darcy. E você quanto tempo trabalha com autocostura? Eu trabalho há 30 anos na autocostura. 30 anos já? 30 anos. E você tem uma empresa? Eu tenho um pequeno ateliê que está localizado na Zona Norte, ali na Jardim São Paulo. Tenho uma equipe, excelente equipe que trabalha, somos irmãs, somos três irmãs. Tem mais o meu cunhado que participa também com a gente. E muito legal o trabalho, na verdade eu trouxe até um vestido para estar apresentando hoje, um noiva, porque eu faço alta costura, mas eu trabalho também a debutante, eu trabalho a madrinha, eu trabalho a mãe da noiva, enfim. Olha aí gente, ela está pronta para mostrar o vestido aqui? Sim, está pronta. Como é o nome dela? O nome dela, eu conheci na verdade a modelo aqui no evento, o evento está maravilhoso, muito legal. É a Erika que vai desfilar, ela já está ali já preparada. Ô Erika, vem então com um vestido lindo. Vem aqui Erika, vem mostrar aqui o trabalho. Dá para dar uma focada na Erika ali? Vamos levantar? Vamos. Vamos levantar para você ver a Erika. A Erika é dançarina do ventre, né? Eu conheci ela. É a bailarina dança do ventre. Dança do ventre. Que faz alta costura. Isso. Olha aí a Erika. Ela vai ser a modelo hoje, a Erika. Olha aqui gente, a Giza faz alta costura. Deixa eu ajeitar aqui para a Erika. Ela trouxe um vestido aqui para mostrar a roupa dela. E a bailarina da dança do ventre vestiu. Vestido, isso. Erika, você é casada? Não, quem sabe a chance de casar. Você como está se sentindo aí? Nossa, ele é super confortável, super lindo. Amei. Sim. E daí, dá para dar uma viradinha? Não. Dá. Dá uma viradinha? Dá para virar? Vira um pouquinho, vamos ver. Isso. Ah, tá. Ah, aqui ela fez um ajuste, né? Um ajuste. Um ajuste. É, um ajuste para ela vestir. Ele é um tamanho maior. Olha gente, quem quiser se casar, por favor. Me procurem. Procurem o número, né? Eu sou a Giza. Eu tenho o número de contato. Pode me procurar no número 979529389. Tá? Eu estou na Zona Norte, ali no Jardim São Paulo. Pertinho de vocês. Faltou só a marcha no oficial, né? Isso. Pronto, gente. Só a marcha no oficial. A Erika já vai lá para tirar o vestido, que é uma pena, né? Eu vou falar só um detalhezinho sobre o vestido. O detalhezinho, vamos ver. Um detalhezinho só. Eu quis sair um pouco da pedraria, então eu trabalho muito nessa área de renda com aplicação à mão, tá? Esse bordado é todo feito à mão. É uma renda recortada e aplicada nesse busto, tá? Eu tenho essa tela aqui, chama ilusion, tá? É um ilusio, ilusion e é isso. Então tá bom, Erika. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Erika. Muito obrigada. Obrigada a oportunidade. Obrigada. Giza, parabéns. Amém. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a toda a sua equipe. Está muito linda a festa. Muito obrigada. 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 Obrigado.